A ideia é a gente fazer o que a gente mais gosta, quem gosta de futebol. São os dribles. É poder se divertir jogando futebol. Eu já formei o meu time. Quem quiser desafiar, é só vir. É o Hitman? Rendo. É o Hitman? É o Hitman? É o Hitman? Eu já tento todos lá. Vem testar, porque nós somos os melhores do mundo. Riz... 0 2